O curso de Ciências Biológicas, ele representa o estudo da vida. É muito difícil pensar no curso sem associá-lo com esse sentimento de profundo interesse pelos organismos vivos. Então nós acreditamos que essa é a grande razão que atrai os nossos alunos, o interesse pela vida. Nós temos dois cursos, licenciatura e bacharelado. Ambos possuem uma significativa formação nas distintas áreas de conhecimento das ciências biológicas, com importantes vivências práticas do conteúdo e infraestrutura que dê suporte a essas atividades. Os nossos docentes, eles possuem uma formação que representa essa diversidade das áreas e que são excelentes pesquisadores. Então a oportunidade de realizar pesquisa em laboratórios de excelência com professores de qualidade é muito valorizada e reconhecida em nossos cursos. Assim, nós conseguimos direcionar os nossos alunos para suas áreas de interesse e identificação, formando um profissional de excelência para o mercado de trabalho. Especificamente na licenciatura, essa formação nos permite incorporar o conteúdo de ciências da natureza e biologia para a atuação no ensino fundamental e médio em boas escolas. Nós entendemos que a universidade pública possui um compromisso social muito importante. Estimular os nossos alunos a terem essa visão é determinante para que exista um retorno à sociedade. Na formação dos nossos alunos, algumas atividades de extensão foram incorporadas às disciplinas, de modo a assegurar e garantir essa interação com a comunidade. Assim, nós formamos profissionais aptos a trabalharem no mercado de trabalho com um comprometimento social. Vem para o Unicamp! Vem para o Unicamp! A CIDADE NO BRASIL